salve galera e é isso aí e hoje vamos conhecer o volkswagen fox se você quer comprar esse carro assista esse vídeo até o final eu sei que é longo mas aqui tem todas as informações sobre o modelo essa é a versão 1 run é uma versão especial vocês podem ver que ela conta com retrovisores e rodas em preto além do acabamento diferenciado interno então como vocês podem ver ele conta com o farol dianteiro e máscara negra sensor de acionamento dianteiro farol de neblina dianteiro a grade aqui no meio né a grade onde tem o símbolo da vox em colmeia né diferente das outras versões então essas são as rodas pintadas em grafite né o pneu é 195 55 aro 15 né e ele também possui o parafuso antifurto como vocês podem ver aqui na lateral ele possui esse adesivo entre os vidros né dianteiros e traseiros e ele está na cor branca é branca sólida como vocês podem como vocês podem notar aqui na traseira também possui lanternas em máscara negra esse adesivo preto em volta da a da placa traseira sensor de traseiro é farol de neblina traseiro a sigla msi do motor 1.6 aerofólio e essa antena de de rádio menor então essa chave dele é uma chave canivete com símbolo da volkswagen né esses dois chaveiros foram é um foi dado pela volkswagen do brasil e pela concessionária essa chave possui três botões esse é o botão de abrir segurando ele abre todos os vidros e o teto solar se tiver e esse é o botão de travar no qual trava as portas fecham todos os vidros e o teto solar se tiver já o botão central serve para abrir o carro abriu apenas o porta malas do carro a abertura é feita pelo logo da volkswagen como vocês podem ver a tampa do porta malas só tem uma proteção pequena com um sistema anti sequestro que você pode enfiar uma coisa ali e abre porta malas e e um puxador também para você fechar ele ele não tem nenhuma proteção aqui então na hora de colocar as malas tem cuidado ele conta com iluminação embaixo temos o estepe mesmo tamanho das rodas das rodas de fora só que as ondas não são iguais aqui na aqui na ponta fica o trigo o porta malas conta com 270 litros eu vou tirar o tampão para mostrar para vocês para rebater os bancos eu puxo dois pininhos que ficam na ponta do banco eu deito ele né depois eu tenho uma cordinha embaixo do banco eu puxo ela e depois eu prendo o banco nesse encosto de cabeça com esse elástico vermelho se não colocar o elástico ele cai viu na hora que se acelera e aí vocês podem ver que o o espaço é razoável mediano né não dá para querer muito esse é o pino que a gente puxa para rebater o banco ele parece ser um pouco frágil para abrir o capô do motor é só puxar essa alavanca que tem aqui do lado da embreagem né no console do carro e depois levanta puxa um metalzinho que tem no capô e coloca alavanquinha para segurar o capô como vocês podem ver não tem nenhuma manta no capô do motor ele esse motor é 1.68 válvulas 4 cilindros ele possui 104 cavalos na etanol 101 cavalos na gasolina 15,6 kg força médio de tórico no etanol e 15,4 kg força médio de tórico na gasolina a partir de 2.500 rpm aqui nós temos o líquido de arrefecimento do motor o tanque de partida frio a gasolina a bateria aqui é o líquido para você colocar a água no limpador e o fluido de freio então esses são os bancos da versão 1 vocês podem perceber que ele possui um tecido diferente das outras versões com a cílula esse banco também possui regulagem de altura tá então é bem interessante bem confortável e tem um apoio lombar bem legal bom para dar uma partida coloca a chave aqui ela possui dois três estágios né esse daqui já a bateria e o painel e o próximo da está partida no motor vocês podem ver ele possui um painel de instrumentos né com a função eu esqueci o nome da função acho que não é blackout não eu esqueci o nome que fala mas é assim quando está escuro quando ele percebe que o ambiente está escuro ele apaga as luzes do painel pra que pra pessoa entender que o farol não está aceso tá vocês podem ver que só os ponteiros ficam ligados agora se ele perceber que está de dia eu liguei as luzes internas ó ele sentiu que está de dia olha lá ele ligou as luzes do painel sem eu ter que ligar o farol entendeu é uma função muito interessante e diferente de alguns outros carros que não têm essa função o painel fica ligado direto às vezes a pessoa pensa que o farol está ligado mas não está tá então esse é o painel do fox painel de instrumentos né como você já já devem conhecer o conta giros a temperatura do motor aqui no meio computador de bordo o velocímetro e esse carinha aqui que é o tanque de combustível né vocês podem ver que ele essa versão aqui possui agora o aviso da não colocação do cinto segurança tá então assim a partir de quando eu ligo o carro não coloca o cinto ele fica sempre aceso só que se eu passar de 20 km por hora ele começa a piscar ele faz então ele dá um aviso né isso não tinha no outro foto que a gente tinha é se você quiser ver o vídeo está aqui na aqui em cima vou mostrar pra vocês o antigo fox que a gente tinha que é o segundo fox que nós temos aí no meio do computador de bordo a as informações fixas são sempre essas hora temperatura externa quilometragem total do carro e a parcial que eu posso zerar nesse botão aqui é portanto segurando tá no computador de bordo para mexer nele nós temos esse esses botões aqui ó esses quatro esses cinco botões são referentes ao computador de bordo aqui eu vou passar as informações aqui eu coloco de configurações para o computador de bordo em si e aqui eu aperto ok né pra zerar por exemplo uma informação vamos lá primeiramente ele sempre vai vir com a quilometragem em digital tá colocando para baixo alerta de velocidade então quando eu chego a 50 km por hora ele faz um você atingiu 50 km por hora ele me avisa então alerta de velocidade e você pode configurar ele é do jeito que você preferir você pode colocar aí até cento e acho que cento e 200 km por hora até 240 que marca no painel mas a lógica é a velocidade desse carro não é 240 km por hora eu sempre deixo no 50 porque eu ando sempre na cidade né então eu acho interessante aí nós temos tempo de viagem teve que acabei de ligar o carro né tem a a a função 1 e 2 né ou seja a 2 que eu fiz ontem eu posso zerar apertando ok né aí fica só um aqui o consumo instantâneo consumo médio autonomia do tanque se eu posso andar 50 km com o tanque que tem aí distância percorrida velocidade média e volta para o velocidade digital bom aqui nós temos um volante o volante do fox como vocês já conhecem é ele possui direção elétrica nessa nessa versão nessa linha 2016 2017 ele possui essa base achatada aqui né porque esse é volante é dado do golfe tá ele possui aqui os detalhes em black piano né aqui nós temos as funções do som eu já vou chegar nelas quando eu tiver no som aqui nós temos o revestimento em couro né é um volante muito bom muito macio para se conduzir e é bem bonito aqui na lembra dele possui regulagem de altura e profundidade isso daqui foi uma das coisas que fez a gente comprar esse carro viu aqui nós temos seta dando um toque na seta ele pisca três vezes né dizem que a função de segurança eu acionando aqui os faróis né lanterna farol baixo farol de neblina dianteiro e o traseiro o traseiro aparece lá no ali no painel a luz do traseiro puxando para trás ele fica com alto acionado sempre não vai dar para ver né e aqui eu dou aquela piscada deste lado nós temos o limpador né apertando para frente ele vai limpar o vidro ele tá dando a câmera tá bugando aí por causa da claridade dando um toque para trás ele liga o traseiro e apertando e segurando ele todo para trás ele joga água no traseiro não vai dar para ver e ele também tem uma função um toque de um toque para baixo ele limpa uma vez é bem interessante é não posso esquecer aqui nós temos travar as portas né travar e destravar maçaneta para abrir ela é uma maçaneta que parece em aço escovado mas era de plástico mesmo aqui nós temos os quatro vidros elétricos tá aqui eu posso bloquear o vidro traseiro então a pessoa que está atrás não consegue abrir o vidro o a função toque tem para os dois vidros da frente tanto para descer como para subir só que os traseiros olá não é de um toque você tem que ficar segurando para ele descer e subir tá regulagem de retrovisor elétrica também uma função interessante quando você engata ré ele desce né ele recolhe daquele lado aqui nós temos uma parte é em tecido nesse tecido é diferenciado por causa da versão aqui em cima é tudo plástico ele não tem aquele pininho de trava é interessante a gente salientar também isso aqui aqui que é a regulagem do cinto de segurança raríssimo em carros desse preço é um painel dele é todo de borracha né ou borracha todo de plástico e infelizmente é óbvio é desesperar de um carro dessa categoria né eu vou desligar ele aqui podem ver que ele que ele aquece muito rápido né vocês podem ver que já tá quase não 90% então aí nós temos as saídas de ar né é são boas mas eu acho que tem horas que elas poderiam entregar um pouco mais essa daqui então é um problema porque até o outro fósforo que até o outro fox que a gente tinha essa eu achava que essa saída de ar tinha problema porque ela ela o vento dela é muito pouco né mas enfim aqui nós temos sensor dianteiro e traseiro tá é muito legal isso daí também é o park pilot desembaçador do vidro traseiro pisca alerta e aqui nós temos a central multimídia vamos dizer assim vamos é composition touch tá é uma tela então essa é a composition touch né ela é a central multimídia mais barata aí da volks ela tem uma telinha de 5 polegadas né aqui nós temos esses botões e é tá vamos lá começar pelo começo porque senão a gente se perde aqui né então vamos lá primeiramente que que é interessante salientar fm aqui é fm am né eu tenho todas as rádios aqui que eu já pré selecionei aqui eu tenho para mudar de am para fm né aqui eu tenho todas as estações de rádios que funcionam aqui na minha cidade e aqui eu posso passar escolher manualmente a rádio que eu quero tá aqui também eu posso ir passando as rádios que que eu vá querer né aqui vai passando de um em um e aqui ele vai passando mais rápido e eu já tenho selecionado aí né eu posso selecionar e 12 rádios né aqui nós temos a usar os ajustes da fm e scan vai procurar a rádio que funcionar com melhor freqüência né o som eu posso melhorar o volume nem iniciar o final o áudio do bluetooth e áudio auxiliar volume do ipod o balanço né esse aqui é pra onde que é onde onde eu posso jogar o som só pra frente do carro só para trás só para o lado direito só para o lado esquerdo né aqui o equalizador eu posso escolher algumas tipos de música né pré selecionados eu posso mexer no grave no agudo aqui né médios e agudos graves médios e agudos e aqui é o som do touch screen que eu desabilitei que é esse som aí que vocês estão escutando tá aqui é as opções de seta né procurar lista apagar memória e etc aí nós temos mídia então aqui no mídia né eu posso vir aqui conectar via bluetooth o meu telefone com o aparelho né o composition touch vocês podem ver que ele já aparece aqui ó já foi conectado porque meu celular já já está conectado com o carro então a primeira coisa que muda aqui ó já é o símbolo do bluetooth a bateria do meu celular e a e aí tá tá importando todas as minhas meus contatos né e aqui o sinal do operador aí eu vim aqui em vez de auxiliar eu coloco o áudio bluetooth ele já vai carregar tá vendo ó já tá tocando a música ele tem quatro alto-falantes né dois aqui na frente dois twitters ali em cima e dois alto-falantes atrás tá assim o som dele é bom dá para você curtir bastante ele tem um volume bem alto ainda posso aumentar mais aqui né se eu colocar mais alto aqui ó ele fica mais alto ainda então é bom viu eu gosto do somzinho dele tá além disso no mídia eu posso escolher auxiliar usb cd cartão sd e o áudio do bluetooth são cinco opções que eu tenho aqui então assim essa central multimídia é muito completa é no sentido de entradas né tem todas as entradas possíveis para você né então a entrada do sd card tá aqui do auxiliar tá aqui do usb tá aqui entrada do cd então é bem completa é que eu tenho no caso aqui não aparece mas se eu tiver com sb conectado aparecem todas as músicas que eu tenho no caso aqui não vai aparecer porque está no bluetooth né eu tenho configurações de som também as mesmas configurações que tem no rádio bluetooth aqui né posso escolher o nome do bluetooth visibilidade e etc né aqui eu coloco no mudo né multi aqui eu puxo né ou se eu colocar o cd eu tiro setup que as configurações então as configurações de som a mesma que a gente já viu antes display eu posso desligar o display em 10 segundos né ou seja ele fica ligado por 10 segundos depois ele apaga aqui eu tenho a um nível de luminosidade mais claro mais escuro som do touch screen eu já tirei exibir hora no modo stand by que é esse aqui quando eu desligo ele a fica aparecendo a hora e esse é o setup aí tem o idioma em poucos idiomas só inglês espanhol e russo é teclado idiomas adicionais do teclado bluetooth que aquela mesma coisa que a gente já viu configurações de fábrica definir todas todas as configurações né copyright licença informações do sistema ainda não está disponível mas eu tenho que ver que deve atualizar em breve e o fone que aí mostra é o meu telefone as ligações que eu faço tem o mirror link porém não funciona no meu celular que é um galaxy ram prime 2 só funciona em alguns aparelhos que estão disponíveis no site da voxv aqui eu posso digitar o número e ligar ou até mesmo se eu estiver com com internet acionada eu posso chamar no celular voz eu posso falar três cinco sete meia e ele vai digitando aqui sozinho só que pra você fazer isso precisa de ter internet no seu celular tá aqui eu tenho as todas as os meus números né de pessoas ligações feitas responde perdidas discadas atendidas mensagens sms se tiver mensagem sms ele mostra aqui como eu falei precisa tudo isso precisa ter internet no seu celular aqui você pode conversar com a mocinha ela vai até falar que não tem é não há conexão com a internet no momento tá vendo ela ela é chata mesmo mas então assim esse botão aqui tá vendo esse aqui de atender o telefone então se a pessoa que você conecta o bluetooth e a pessoa tá ligando você aperta aqui você atende tá e aqui é é o viva voz então se você tiver internet no seu celular se aperta aqui aí ela vai te dar as opções tá você pede ajuda por exemplo ela vai te falar o que você pode fazer você pode ligar para uma pessoa você pode pedir para ela ler as mensagens você pode passar a estação né a estação de rádio estação de música aqui nesse lado no botão do 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 volante nós temos abaixar e aumentar o som passar as estações ou passar as faixas do cd ou do usb e colocar no mundo tá então é isso galera essa aqui é composition touch aí tem selecionar telefone bluetooth muitas coisas estão misturadas aqui em mídia você pode acessar configurações do som assim também como no na fm né então tem muitas coisas que você entra no mídia que você pode entrar no setup também que é o setup né que essas são as configurações então é bem bem às vezes é meio confuso né aí desliga liga abaixamento abaixamento som aqui vai passando as estações de rádio ou a faixa etc aqui embaixo nós temos o ar condicionado aqui eu mexo na ventilação quente ou frio aqui a velocidade aqui se eu quero desembaçador dianteiro se eu quero que o ar venha no meu rosto no meu pé no meu rosto no embaçador dianteiro e no meu pé ou só no embaçador dianteiro aqui só para o meu rosto se eu quiser para o meu rosto e meu pé deixo no meio aqui eu ligo o reciclador de ar e aqui eu ligo o ar condicionado tá aqui embaixo nós temos deixa eu ligar aqui a lanterna para vocês vocês vão ver melhor então aqui ó nós temos um porta objetos profundo né fundo ali nós temos acendedor de cigarros dois porta copos né apesar de usar mais esse aqui né que é o porta garrafa ali tem outro porta objetos também aqui nós temos o acendedor né o acendedor não é o cinzeiro você que fuma né vai gostar disso aqui eu não uso câmbio manual de cinco marchas com a alavanca em couro por causa da versão engates precisos bem macios né é maravilhoso esse câmbio eu adoro esse câmbio de estacionamento tem outro porta objetos aqui aqui aparece o carpete poderia ter uma proteção de plástico né tem um plástico aqui em cima esse esse sistema aqui para reclinar o banco é horrível porque tem horas você demora três dias para fazer isso tem que ficar rodando isso aqui é muito chato e isso aqui pelo menos esse carro não veio mas dependendo do fox que vem isso aqui vem solto aí você tem que encaixar aqui no teto nós temos parasol com espelho iluminação e você pode colocar ele para o lado também vocês podem notar que o teto dessa versão é preto né todos os detalhes são em preto gostei bastante disso iluminação aqui também do lado do parasol do passageiro também tem espelho com iluminação aqui no meio nós temos a iluminação aqui para as luzes de leitura né para acender apagar que fica bem iluminado o legal é que quando você liga essa luz do passageiro por exemplo não incomoda o motorista que está dirigindo isso aí é uma coisa que eu achei bem interessante né a posição que foi colocado né aqui nós temos o microfone do bluetooth para você conversar com a pessoa pelo telefone ou com a mocinha do viva voz então é evitem colocar alguma coisa aqui enfim deixar quebrar e etc 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 porque senão você não tem conectado de bluetooth tá aqui ó apoio de cabeça que eu não gosto muito já reclamei isso né mas temos o porta luvas o porta luvas é razoável né ele não é grande mas também não é pequeno mas também não é lá essas coisas que ele tem esse 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 negócio aqui nessa elevação aqui que atrapalhou um pouquinho de espaço mas ele é fundo até é fundinho até mas poderia ser melhor tem iluminação não tem entrada de ar e tem um porta canetas aqui um porta cartão que deixou cartão da seguradora porém ele não tem nenhum tipo de chave né não dá para trancar ele por exemplo coisa que eu senti falta saída de ar lá do outro lado né ele tem esse apoio né para todo mundo todos os ocupantes e agora vamos lá atrás bom aqui atrás como vocês podem ver nós temos vidro elétrico né porta-objetos som e marceneta além de iluminação você pode apagar ou acender e esse apoio aqui para você segurar bom falando em espaço interno vocês podem ver que o banco está todo para trás e eu ainda reclinei o encosto de encosto aqui atrás né vocês podem ver eu tenho um metro setenta aqui estou encostando encostando aqui no banco né eu tenho que andar com a perna aberta aqui para ficar mais confortável eu tenho aqui porta revistas né vocês podem ver aí agora passando para cá dá uma ligada no espaço aqui tá posicionado aí para uma pessoa de um metro e sessenta metro e oitenta até olha só dá até para mim cruzar a perna aqui bicho olha aí se alguém disser que o fox não tem um espaço interno bom é porque nunca dirigiu esse carro é ótimo tem um espaço interno excelente porta revista tem luz também aqui né e depois eu vou trocar essas luzes por led porque elas são muito elas esquentam muito é muito ruim como vocês podem ver aqui no meio tem o túnel é alto é bem alto túnel a pessoa que vai no meio com certeza ela não vai muito confortável e como vocês podem ver aí na frente uma pessoa de dois metros três metros de riz bicho só que atrás cabe uma só de um metro setenta já que se for uma pessoa de metro e setenta metro e oitenta eu consigo até dobrar a perna né a pessoa de um metro e oitenta não vai conseguir bom aqui no meio nós não temos nenhuma das mordomias né nem apoio de cabeça vox não quis colocar e apoio de braço tem um ponto muito menos né né o cinto é de três pontos no meio não tem isofix não tem mas é bem legal o carro teto dele é bem curvado é bem preparado mesmo para receber a galera aí aqui no fundo é um carro tem um bom espaço interno desde que você não seja um tiozinho de três metros dois metros que aí a situação fica um pouquinho complicada para quem vai atrás né mas minha mãe mano sério minha mãe ela dirige esse carro com o banco todo para frente e com a elevação se você elevar o banco porque esse banco aqui ele não tem reclinagem de altura só do motorista né por isso que ele fica assim se você colocar esse banco todo para cima reclinar para cima e puxar para frente nossa velho aqui é um galpão então depende de quem vai dirigir né mas é isso aí galera salve galera pois é galera estamos aqui de volkswagen fox não para quem não sabe vamos contar um pouquinho da história do fox é o fox foi um carro lançado em 2003 né 2002 eu não lembro direito o ano como um volume né a proposta dele era se eu quero ser um gol né enfim só que com espaço interno melhor o carro veio né foi um carro mundialmente lançado hoje não é mais fabricado nem montado na alemanha antes ele era né e ele evoluiu ele continua aqui no brasil até porque fronso é um sucesso de vendas né é um carro tá vendendo bastante no dia mesmo que minha mãe como foi buscar esse aqui nossa tinha um 5 desse aqui para ele para entregar mas era não é 5 diferentes são 5 brancos iguais esse daqui que é o rã né então tinha 5 iguais a este muito interessante o carro é bem querido o problema dele o todo problema dele é que ele ficou é um pouco caro e aumentou o preço né porque com a saída do polo ele antes é a volkswagen vocês podem notar que você por 50 mil por exemplo você pode comprar um gol ou um up né você tem essa opção aí de comprar três modelos praticamente pelo mesmo preço né antigamente tinha isso agora não tem mais mais agora volks ela aumentou bastante o preço do fox vocês terem uma ideia o fox de entrada aí está saindo por 45 46 mil né antes é em 40 mil você pegava 1.0 trendline né e é muito interessante daí né era bem bem bacana na época apesar que tinha um gol por 30 mil só que era bem basicão e tudo né que se a gente colocar o gol e colocar todos os equipamentos os preços ficam bem próximos galera essa que é a realidade da coisa o fox foi crescendo foi passando os anos né hoje ele já tem aí mais de dez anos no mercado em 2009 mentira acho que em 2007 ele já teve teve uma pequena reestilização né e 2009 ele ganhou uma reestilização maior né porque antes de 2007 parece só foi a mudança do farol sabe o farol em vez de ser aquele todo retão ficou redondo né mas o interior ficou bem parecido aí em 2009 veio praticamente uma reestilização que foi a mudança do farol do interior interior ficou mais moderno só que assim galera esse fox aqui ele tem a mesma plataforma do fox 2002 né se você olhar as portas as portas são iguais cara né o o acabamento aqui de dentro é se você comparar com 2009 é igual né o que muda são volante painel central multimídia são detalhes que mudam mas a plataforma do carro continua mesmo e isso é ruim porque deixa ele é um um pouco antigo um pouco não bem antigo né então é isso daí talvez que esteja enfraquecendo ele nas vendas porque o real competente dele não é o real o real concorrente dele é a spin cinco portas cinco pessoas cinco lugares é o fit só que o fit é um carro totalmente diferente né mesmo sendo mais caro mas vende mais que esse aqui ou mas enfim vocês conheceram um pouquinho do fox é um novo volume é um carro que tem é que é que tem mais espaço interno e etc bom vamos lá nós estamos aqui nessa versão 1 ela custou 50 mil não é uma oferta da concessionária tá é motor 1.6 perfeitamente a gente já tinha outro fox mas era 1.0 e aí é com as revisões a cada seis meses do outro a gente acabou optando por trocar né ah não eu falei para minha mãe porque os modelos comprados todos os volkswagen todos toda a linha volkswagen com exceção da maroc comprados a partir do dia 1º de outubro de 2016 agora possui revisões a cada 12 meses tá anterior a isso são todos seis meses a cada seis meses e é muito caro né você acaba pagando o preço de carro alto né de carro bem superior então a gente estava descontente tal e não olha isso é silva aqui em santos não beleza em pena que não é de verdade é só na um papel e enfim aí estava muito caro a gente foi foi lá eu fui lá na concessionária tinha essa oportunidade a gente acabou fechando o negócio pegamos o branco sem opcional nenhum esse carro possui vários opcionais como teto solar acendimento automático dos faróis função come living home né que você destrava o carro ele acende o farol ele acende o farol sozinho quando você trava o carro ele permanece com o farol acionado o farol baixo para iluminar o seu ponto né onde você vai pisar e etc pra ser um carro que tem bastante coisa né a central multimídia pode vir uma mais completa com navegação de fábrica essa que não tem navegação a composition touch não tem navegação a composition media tem o pareamento né o app connect essa aqui também dá pra parear o um aplicativo de mapa né que vem alguns celulares tem disponível na na google na play store né só que ela não funciona em todos os celulares funciona em alguns celulares então assim é tem a parte boa e tem a parte ruim da coisa a composition touch é essa aqui a composition media você já pode por exemplo parear o waze usar o seu waze e etc desse seu desse seu desse seu celular obtenha tenha o mirror link né o espalhamento de tela já na discovery pro que é a mais top de todas né ela tem uma tela bem maior se não me engano é de 7 polegadas ou 6 eu vou ver se não me engano é bem maior né ela é bem maior e além de ela ser maior ela possui já o o sistema de navegação integrado então você não precisa conectar nada você pode conectar mas não precisa tá esse carro aqui ele vem com motor 1.6 é 8 o 1.6 8 válvulas eu ia falar certo e travei ele tem 101 cavalos na gasolina 114 104 no etanol se você já sabe né é um carro que anda muito bem tá tem um 0 a 100 em 10 segundos por aí né é meu dispara cara é outra vida outro mundo eu tinha um ponto a gente tinha 1.0 mudamos para esse aqui né assim é um tiro carro sabe cara é o carro anda muito bem chega ao 120 fácil fácil né tudo depende também do motorista tá claro tem motorista tem medo de acelerar se tiver medo de acelerar o carro não sai do lugar tem que acelerar bicho é então se acelera ele vai muito bem dispara embreagem leve é um carro 1.6 a o inmetro diz que ele faz 11 km por litro na cidade 13 na estrada por enquanto o meu consumo por exemplo agora tá fazendo 5.5 que eu estou com o ar condicionado ligado abastecido na gasolina tenho acelerado um pouco mas ele já chegou a fazer 12 aqui na cidade comigo mas isso foi logo no começo né porque o carro ele fica depois do de amassear o motor antes de amassear o motor ele fica muito doidão né o computador de bordo marca uma coisa que não é enfim mas ele tinha mostrado 12 km por litro mas agora depois dos mil km anos nunca mais eu consegui chegar a 12 km por litro tá eu só tenho conseguido a chegar 9 10 e meio chorando na cidade né andando daquele jeito pisando de leve no acelerador e enfim tendo todas as conduções possíveis né todas as formas possíveis para economizar combustível né o câmbio desse carro é outra maravilha é da engenharia da volkswagen é um câmbio macio é um câmbio fácil de engatar preciso curto né a alavanca é muito bem posicionada para o motorista a ergonomia do carro é ótima né eu tenho aqui toda a parte de volante né a regulagem de altura do volante esqueci de falar isso no vídeo não tem detalhes mas ele tem de altura e de profundidade tá então eu consigo me não acredito você me trollou você me trollou velho não gostei disso aí não e sem seta ainda né você acha bonito isso é agora você dá a seta para sair agora você vai ficar aí agora eu não entendo porque os pé de break não sabe andar ó vamos pé de break e povão o acelerador é na ponta ô desgraça viu eu uso livre velho lerdeza do inferno ô de acho ô nunca vi mano parece que vai capotar o carro velho eu não sei porque esse povo compra carro vai andar a pé tio ô pega o carro e vai andar vai empurrar o carro meu vai mais rápido que esses lerdos dos inferno voltando ao fox então o consumo dele ainda tá meio 10 9 né não tá não tá fixo ainda né tá oscilando bastante mas é ó vocês podem ver tô com o acondicionado ligado vai embora depois dos quatro mil ele anima e vai embora segura fera e falar em fera ó já chega 80 velho e falar em fera é tem que tomar muito cuidado no que se refere à estabilidade porque esse carro não tem muita né ele é alto então o centro de gravidade dele é bem alto ele faz curva faz mas não é tanto quanto a outros carros né ele tende a reclinar bastante a carroceria então você tem que tomar um pouquinho de cuidado direção é preciso é leve elétrica né câmbio muito bom já falei acelerador é ótimo o carro tem um motor excelente mesmo com ar condicionado ligado que é o caso agora ele tá ó desempenhando andando né então é um carro bem interessante gosto bastante dele tem um espaço interno muito legal muitas olha uma evoke verde nunca tinha visto todas as pessoas que andam comigo com esse carro elogiam bastante isso né nossa como ele é espaçoso nossa como ele é moderno apesar de tudo dele é porque assim esse carro ele tem uma coisa oculta ele é velho por dentro só que ele é novo por fora ele é moderninho né tem muita gente que fala nossa que carro moderno né não sei o que lá olha o painel assim né caramba que carro moderno não sei o que lá sempre elogiam nesse sentido né o que o carro faz o carro me dá bronca né eu tenho o eco comfort aqui e é isso por exemplo se eu tô com o ar condicionado ligado e o vidro aberto ele me avisa ó fecha o vidro que você tá com o ar condicionado ligado né então ele me avisa tudo é bem interessante isso daí ele dá uns puxão de orelha de vez em quando é sempre bom galera além do retrovisor olhar um pouquinho para trás porque às vezes tem um cara da moto no seu ponto certo você fecha ele olha lá os caras querendo atravessar no meio dos carros que estão procurando vaga é difícil né cara aí vem a menina da moto aqui bate atropela a culpa é de quem é brincadeira né velho o povo freia o povo o Brasil é um país sem lei sem merda nenhuma que aí o motorista tenta dirigir direito mas o pedestre abusa aí fica difícil né velho realmente aí fica difícil pode ir tiozão tá parado mesmo essa porcaria desse trânsito olha um zubaro xv renegade 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 cinza nunca tinha visto quer dizer eu já tinha visto mas não assim ao vivo né tinha visto foto enfim eu falo que isso é completo ele é muito bom um espaço interno ótimo os pneus dele também são bons né é uma coisa legal é falar em falar nisso a suspensão dele é ela vamos dizer que ela é aqui né ela é 50% boa e 50% ruim 50% boa por quê porque por ela ser dura ela ajuda um pouco na estabilidade porém às vezes a gente passa no buraco e sente o buraco né não faz aquele ela não amortece né ela é eixo de torção atrás McPherson na frente infelizmente esse carro não tem disco de freio na traseira é uma coisa também que eu sinto falta demais né ele não tem disco de freio na traseira então é só na frente mesmo e aí a frenagem também dele não é muito boa tem que tomar um pouquinho de cuidado o porta malas dele eu já fiz uma viagem para São Paulo e eu fico bastante gente sabe 5 pessoas e tudo e assim tem que saber organizar né galera tem que saber organizar as malas e aí cabe bastante coisa assim viu quer dizer não é bastante coisa mas você pode colocar por exemplo duas malas grandes tá junto com outra por cima o porta malas dele não é um ponto forte isso daí realmente não é um ponto forte aconselho você se você for um cara que anda viaja bastante comprar um rack de teto tá porque você vai precisar né você vai precisar com certeza tá é porque mesmo às vezes a mas é uma jamanta ele anda a vida inteira devagar agora ele acelera justo no radar é corno velho então galera tem isso tá tem esse detalhe aí que a gente não pode esquecer viu ele acaba tendo isso daí né o porta malas dele não é muito bom a versão dependendo da versão que você comprar por exemplo a High a High Line ou a Pepper ela tem o ela tem o o o banco traseiro corridiço que aumenta o porta malas de 270 para 330 litros tá então ele dá uma melhorada aí mas não ajuda né melhora a situação dá uma ajudada mas não resolve o problema vamos dizer assim né ajuda mas não resolve o problema então tem que ficar ligado nesses dois detalhes aí então se você for viajar com família e tudo ele tem um bom espaço traseiro mas o porta malas deixa a desejar um pouco tá então provavelmente você vai ter que tirar aquela cobertura do porta malas para colocar mais malas o som dele tem ele possui quatro alto-falantes e dois tweeters aqui é muito bom a visibilidade do retrovisor o retrovisor dele é largo é grande é muito bom também a visibilidade do retrovisor interno também é legal só esse vidro aqui que às vezes me atrapalha um pouco porque se você anda muito para frente né com a regulagem de altura toda para cima do banco e para frente você não consegue enxergar o semáforo tá o sinal o semáforo como o pessoal fala aí a sinaleira e etc aí às vezes tem que ficar fazendo assim para poder olhar o semáforo se está aberto ou se está verde tem horas que também dá nisso a posição do banco o banco é legal ele acolhe bem o motorista né ele tem umas abas e pode ficar tranquilo porque eu sou bem gordo né e eu consigo ficar encaixadinho assim no meio do né no banco assim a lombar aqui o apoio me acolhe né achei até isso interessante que eu pensei eu falei vixe eu vou sofrer nesse carro né porque a gente tinha um Peugeot 37 e o Peugeot 37 era um banco aquele ali é uma poltrona né o negócio era gigantesco esse aqui não esse aqui é menor né então ele eu pensei vixe deve ser um desconforto dos infernos mas não é não ele é bem confortávelzinho bem gostosinho de dirigir de guiar né as posições aqui só esse final esse final aqui do acabamento do ar condicionado que atrapalha um pouco né é isso aqui pode ser bom para você apoiar o pé né na hora que você tiver apoiar a perna na hora que você estiver dirigindo na estrada mas ao mesmo tempo às vezes ele incomoda aqui né ele esquenta um pouquinho aí fica um pouco quente sua perna mas não atrapalha não incomoda assim muito não é só ligar o ar condicionado para a posição do pé e resolve o problema tá se estiver esquentando muito assim olha mas é uma desgraça viu velho é um imbecil mesmo viu oh meu Deus esse povo é retardado não sabe dirigir não a posição do painel dele também é boa é um branco né então você consegue enxergar com clareza as informações os instrumentos tudo aqui é a mão tá vendo ó não dá para ver aqui mas tá vendo aqui ó tudo é na minha mão aqui eu tenho um braço eu estou com um banco para trás tem um braço um pouco curto né mas quem ah mas eu sou maior eu tenho um 3 metros não é mentira 2 metros seu braço é mais longo então você vai também vai ter uma boa ergonomia de tudo aqui tá vendo ó você alcança tudo tranquilamente e você se acostuma fácil com o carro eu já estou aí já também eu estava 2 anos com outro carro mas um mais uns 3 meses com esse daqui eu já me acostumei com tudo tem botões que eu já aperto sem nem olhar né apesar que o outro tinha um volante diferente não tinha um composition touch ele tinha algumas coisas diferentes mas agora né ficou bem sim já peguei já a manha desse aqui então tem coisas que eu olho já sei o que que é então é isso aí galera Volkswagen Fox pra vocês Fox o carro né o carro da minha mãe na verdade ela me empresta pra me andar é um carro muito legal muito interessante muito bacana gosto bastante dele se você assistiu esse vídeo com certeza você vai tirar aqui as suas impressões eu mostrei o carro pra vocês apresentei o carro pra vocês e é isso daí esse é o Volkswagen Fox tá então é isso aí galera valeu obrigado e até a próxima fui e até a próxima e até a próxima